Fabinha da Rora, muito obrigado pelo carinho, pela força, na próxima vez eu quero ver você aqui no evento, hein? Fai com Deus, minha querida, um beijo! De São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, muito obrigado pelo carinho, um beijo! Obrigado, Fabinha. Valeu, brigadão. Obrigado, meu querido, fai com Deus.